Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer uma pequena resenha de um perfume aqui que ele não é muito comentado na internet mas vai ser bem interessante porque é uma opção baratinha pra vocês e um perfume que ele é bem bonzinho, né? Antes, o jabá de sempre deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações pode nem fazer assim que é pra não confundir não é pra deixar dislike, não é pra deixar like like e ativar o sininho por quê? Porque o YouTube, ele às vezes acaba não notificando, né? Então com o sininho ativado vocês ficam sempre notificados e sempre cheirosíssimos sempre sabendo tudo sobre os perfumes que eu vou estar trazendo aqui Doutores da Perfumaria assim fôssemos, hein? Então, assim e eu quero também agradecer a vocês porque 150 inscritos, a meta é 160 até o final do ano e eu sei que graças a vocês eu vou conseguir bater aos likes que vocês deixam aqui ao fato de vocês compartilharem vocês, os inscritos, as pessoas que assistem que estão sempre me motivando vocês são combustível pra mim e pro canal muito obrigado a cada um de vocês é uma honra vocês estarem comigo é uma honra que vocês façam parte da história desse canal muito obrigado vamos agora a resenha é o Pachibisa Rosé olha só pelo nome aqui já cantou o jabá, né? ele se inspira no Chuan Chuan Rosé da linha 212 Carolina Herrera ele tá sem o plásticozinho dentro que eu tirei pra não ficar fazendo muito barulho porque assim eu gosto de deixar meus perfumes bem guardadinhos mas esse é um caso especial esse é um caso que eu quase deixo ele fora da caixa cara, olha que frasco lindo diamantado lindo o frasco é lindo demais muito lindo eu tô com ele borrifado aqui na minha pele já tá com uma horinha já tá bem rente a pele depois eu vou falar mais da fixação e da projeção dele um pouco mais de uma hora que eu tô com ele aqui na pele e o borrifador dele é excelente o borrifador dele, ó você vê o bicho projeta bem projeta forte, espalha bem e ele controla também, né? você consegue apertar eu acho que já tem dois níveis um pouco menos e um pouquinho mais, né? o borrifador é excelente mas, assim pra que a gente entenda esse perfume vamos primeiro falar do perfume que ele se propunha a tentar imitar por que tentar? porque ele não conseguiu eu vou logo dizer aqui não conseguiu que é o Carolina Herrera 212 Rosé o 212 Rosé eu usei ele tá com as duas semanas eu acho foi no evento que eu fui participar eu acabei gastando ele todinho depois eu ou que por que era era pra eu ter guardado pra fazer essa resenha que tava nos meus planos eu esqueci mas vocês vão ter que me perdoar é pra relembrar melhor ainda é um perfume que eu tenho muito na minha cabeça que eu usei há duas semanas atrás e tal tinha duas amostras dele tinha usado um outro ano passado eu também passei na loja experimentei ele pra trazer aqui assim que cheguei já escrevi algumas coisas no roteiro pra tentar trazer o máximo de fidelidade entendeu? e não só desculpa aí pessoal tive que recusar aí chamada da da operadora né essas operadoras como sempre lembram mais da gente que a nossa família né é os e vamos lá e eu também experimentei um outro perfume que para mim ele é que mirou no 212 Rosé e acertou nesse outro perfume mas vamos lá depois eu falo do outro o 212 Rosé Carolina Herrera ele vai ter a saída dele inconfundível é uma saída com notas frutadas notas frutadas meio complexas no geral ele vai ter com um toque de pera com uma pegadinha ameixa de cereja e que casa muito com uma nota que é muito marcante dele que é a de champanhe eu vou vou dar uma vou logo lançar uma polêmica agora não acho o 212 Rosé é esse em específico da linha 212 adoro o o VIP né mas esse daqui eu não acho ele nada demais o 212 Rosé não não acho que ele vale tudo aquilo que ele cobra o preço dele acho que ele tem uma fixação e uma projeção muito abaixo do que merece pelo preço por ser um Carolina Herrera que geralmente tem alguns Carolinas Herrera tem uma fixação e uma projeção excelente ele não tem mas se tem uma coisa que eu tenho que admitir que esse perfume tem legal é essa nota de champanhe que acaba sendo bem diferenciado nele coisa que aqui no Ibiza vamos pegar logo aqui nesse aqui cabelo e fará saída tem gente que tenta forçar a barra dizendo que uma pegadazinha meio balsâmica um pouquinho talcada que ele tem com as notas dele frutadas na saída é pra fazer uma referência ao champanhe mas não faz não faz não funcionou é diferente por exemplo do Naturamentato que traz aquela mistura de notas que eu explico no vídeo do Naturamentato vai aparecer aqui no card e consegue trazer uma menção fazer uma pegada licorosa e faz uma referência a nota de 1 aqui não conseguiu eu não consegui sentir essa referência porque realmente a nota de champanhe do Chuan Chuan Rosé ela é muito marcante ela é muito evidente e quando ela desce pro meio ela casa bem demais com a nota de flor de pêssego que tem aquela mesma pegada da nota de flor de laranjeira de de ter essa pegada floral que mistura com um toquezinho dessa maciez do pêssego ali no Chuan Chuan Rosé só que vem com esse champanhe que ele absorve essas notas frutadas então ele traz essa secagem com esse champanhe muito bem até ir pra um fundo bem almiscarado tem uma almisca muito presente né que deixa ele um pouquinho sujo casa bem com esse champanhe né aquele negócio essas notas vamos dizer assim alcoólicas né champanhe e tal e ele vem com o âmbar muito bem trabalhado e notas amadeiradas bem mais fortes já falando aqui do fundo do Ibiza Rosé ele traz uma notas amadeiradas no fundo mas praticamente elas não aparecem o destaque vai mais pro âmbar no fundo dele aqui e pra baunilha que é muito forte sim baunilha baunilha que acaba quebrando com toda a linha do Chuan Chuan Rosé não entendi muito bem a baunilha por isso às vezes até acho que ele quis fazer uma dupla referência a um perfume que esse sim eu acho que ele acabou parecendo mais com o Chuan Chuan Rosé que é o Naomi Campbell feminino exatamente ele mirou no Chuan Chuan Rosé mas pra mim ele acertou mais o Naomi Campbell feminino vou explicar por que vamos agora falar da pirâmide olfativa dele ele vai trazer essa saída com pêra e pêssego né pra tentar fazer uma menção às notas frutadas do Chuan Chuan Rosé e uma nota de flor de laranjeira com heliotrópio né flor de heliotrópio e assim eu entendi eu entendi a tentativa desse pêssego dele nessa secagem ele ir se mesclar com a flor de laranjeira e fazer a menção a flor de pêssego que é uma nota bem presente pra trazer toda aquela maciez um toque de suavizado e tal mas não funcionou o destaque aqui ficou com o heliotrópio que se destaca muito que eu acho que ele teve a intenção de trazer essa pegada um pouco balsâmica porque assim o heliotrópio é o que é essa nota né ela é uma flor gelilás que é sua essência sua óleo essencial que pra trazer essa nota de perfume ele vai trazer um toque floral abanilhado com uma nuancesinha balsâmica e um um toque suave de flor lilás né de flores roxas então assim ele tem essa pegada muito floral no meio e ele acaba sobrepujando a flor de laranjeira e o heliotrópio isso é um ponto positivo que esse perfume casa muito bem com a baunilha no fundo do perfume com a nota de fundo já nessa secagem do perfume casa bem demais com a baunilha fica muito bem feito é uma parte que eu tenho que elogiar e isso acontece no Naomi Campbell o Naomi Campbell vai ter o pêssego na saída vai ter diversos notos na saída no Naomi Campbell também é um perfume de vamos dizer assim perfume mais requintado né é 30ml dele você vai achar aí entre 220 e 260 reais 30ml um frasco então não é um perfumezinho qualquer e realmente é muito gostoso tive a oportunidade tive muita só que encontrar ele pra experimentar na sexta quando eu tava começando a produzir o roteiro e ele vai trazer o pêssego na saída e salvo engano não sei se vai ser pera ou maçã verde e isso faz uma referência legal e no meio ele vai ter a nota de heliotrópio e vai ter também a nota de baunilha e elas vão vão se casar elas vão se causar e ela vai ter assim um secundário barrateciário porque ele tem no Naomi Campbell da flor de laranjeira que como eu já expliquei em outros vídeos é uma notazinha ela é uma nota floral com um toquezinho cítrico bem suave que não permite ficar enjoento então se essa também foi a intenção ele cumpriu porque ele é um docinho mas não é um doce enjoento não é definitivamente ele não é enjoento agora vamos para onde ele também acaba sendo fraco expliquei aqui porque ele acaba parecendo muito mais com o Naomi Campbell para mim ele se pareceu muito mais mesmo assim também não tem grande similaridade vamos falar aqui de similaridade com o Carolina Herrera o Chancho Rosé digamos que ele parece entre menos de 60 menos de 50% de similaridade menos de 50% do Naomi Campbell para mim ele fica entre 55 a 60% no máximo de similaridade então assim acaba sendo interessante também porque não é como eu falei não é como se o Naomi Campbell fosse um perfume ruim qualquer não é um perfume bom só que por ele nem ter muita similaridade com um nem demais com o outro ele segue a própria trilha a própria trilha dele e a própria trilha dele é de um perfume um docinho frutado comum com um toquezinho floral comum uma pegadazinha suave desse balsâmico que traz no heliotrópio que acaba deixando ele um pouquinho um pouquinho um pouquinho atalcado não é muito atalcado como algumas pessoas dizem não é um pouquinho atalcado que dessa suavizada nele ele não é enjoento para mim o grande traque desse bicho é o frasco mesmo é um frasco mesmo não que o perfume não seja gostosinho oba que bancal intelectual dá nota quebradazinha toda bonitinha para bancar aqui o professor de perfumaria professor das essências vamos dar para ele aqui um 7,4 7,4 dá para passar de ano dá para passar de ano um perfumezinho bom e ele fica melhor ainda pelo preço eu consegui ver ele na internet numa faixa de 60 a 70 reais cheguei a ver até 58 reais em sites confiáveis confiáveis mesmo então assim pelo preço por ser um perfumezinho que dá para tu ir lá para a tua academia dá para você ir lá para sei lá para o mercantil fazer tuas compras ele não doce incômodo uma bombinha ele é interessante acaba valendo a pena sim você adquirir para ter ele para de vez em quando dar uma borrifada e usar em ocasiões bem menos especiais né fixação e projeção dele são ruinzinhas são ruinzinhas não também que o perfume que ele tente imitar seja o rei da fixação e projeção mas eu sempre espero mais de perfumes doces no tocante a fixação e projeção digamos que ele tem uma fixação de umas 3 horinhas e meia só na pele uma projeção de sei lá 40 minutos 1 hora e moderada então ele também peca muito fixação e projeção mas é um perfume assim que como eu disse pelo preço ainda mais com a alta dos perfumes até que vale a pena comprar mas acho que existem outras opções melhores no mercado a não ser que você realmente tenha muita curiosidade poxa se ele traz uma pequena memória olfativa do Naomi Campbell deixa eu só experimentar para ver aí vale a pena né estou aqui para falar a verdade não estou para enganar ninguém e essa é a minha opinião muito sincera sobre esse perfume pessoal esse foi o meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado estou aqui para falar a verdade não vou passar pano se eu achar que o perfume não vale não vou passar pano para perfume nenhum não tenho rabo preso com empresa de perfume então assim espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem eu posso depois tentar trazer um vídeo sobre o Naomi Campbell meu mesmo porque eu fiquei muito interessado porque eu nunca tinha experimentado ele foi durante o meu estudo e conversando com a galera que curte também perfumes que eles me deram esse toque desse perfume estudo de das pirâmides olfativas foi que eu consegui casar dele com a do Naomi Campbell então fui lá no Naomi Campbell eu senti o cheiro e tal na loja e assim é um perfume que eu gostei bastante achei interessante na minha opinião eu gostei mais na Naomi Campbell que do Tion Tio Rosé né mas como ele aqui se propõe a imitar o Tion Tio Rosé e falha então pra mim isso é um ponto muito negativo do perfume né e quando eu falei também da fixação e projeção por exemplo vocês viram aquela hora que eu burrifo aqui tá com sei lá uns 10 minutos ele muito rente a pele não é bombinha aqui ó eu sinto o cheiro dele só se eu chegar mais perto então assim é um perfume que peca muito nesse ponto até acho que um pouquinho mais do normal ah mas pelo preço a gente não pode exigir muita coisa poxa cara a gente tem por exemplo projeção monstra fixação monstra também o preço também nessa faixa aqui no Billion da Paris Elyse se fala até dele no vídeo ele contra o Cuba né que é um inspirado no Emílio então assim mas também não vou pegar muito pesado nisso porque como eu falei o perfume que eles própram imitar não tem grande projeção e fixação já o Naomi Campbell na minha pele ele ficou um bom tempo quando eu tava escrevendo um roteirozinho lá sentindo o Naomi Campbell escrevendo um roteirozinho ele fixou e projetou melhor do que o John 2 Rose pelo menos na minha pele se deu muito bem pretendo depois se Deus permitir né ainda mais aí se não subir mais ainda os preços tentar trazer o Naomi Campbell pra vocês né é sempre legal trazer esses perfumes que pouca gente fala pessoal muito obrigado por quem acompanhou até aqui muito obrigado pela presença de vocês não se esqueçam do like mais uma vez não se esqueçam de compartilhar o vídeo essa semana vai ter mais um vídeo viu de uma dica sensacional de um perfume que tem nota de café rapaz pra quem gosta de café pra quem gosta desse cheiro mais você não pode perder não vocês não podem perder então não deixem de se inscrever ativar o sininho de notificações muito obrigado por você acompanhar até aqui e bebam água água